Então meus amores, bom dia gente, hoje é sexta-feira e irei gravar duas receitinhas aqui pra hoje, postar hoje mesmo sexta-feira no canal E gente, a primeira receitinha que eu tô querendo fazer, a primeira receitinha gente que eu quero fazer, deixa eu ver É de panqueca, que eu nunca fiz panqueca sozinha gente, minha mãe que sempre fez pra mim, mas eu nunca fiz Então eu quero aprender a fazer coisas diferentes, que vocês só viram que no canal só passou lasanha, arroz, feijão, macarrão e só isso Ah não, e teve aquele dia que eu me arrisquei a fazer um ensopado que saiu uma delícia Mas hoje eu vou fazer uma sopremesa e também um almoço, apesar que já são 11 horas Mas a panqueca como é rapidinho não dá pra fazer O recheio vai ser de carne moída gente, a carne moída já está descongelando em cima do fogão, tá bom? Depois eu vou mostrar a vocês, porque vocês me deram muita ideia de eu não falar que tá descongelando no banheiro E dessa vez eu não coloquei pra descongelar no banheiro Eu fiz como vocês falaram, botei em uma panelinha e botei pra descongelar em cima do fogão, tá bom? E desde já desculpa pela minha sinceridade demais É que eu tô... peraí Tirar aqui o flash Aqui ó Eu peguei no site tudo gostoso, tá vendo? E vou pegar essa receita aqui ó Vou pegar os ingredientes, vou no mercado comprar E vou pegar essa receita aqui de panqueca E pra... Pra sopremesa eu tô pensando em fazer um doce gourmet Eu tô fazendo um curso Tô fazendo um curso e também tô vendendo esse curso, né? Porque agora eu virei empresária, gente Eu estou fechando parcerias com vários plataform... Eita, não vai sair Várias... Essas coisas aí Que vai aparecer na tela esse nome aí E... Eu tô fechando parcerias com eles Eles tão me ensinando A vender também o curso, né? Pra ter uma renda extra também Não viver só do YouTube E também tô aprendendo, né? Claro, porque se eu tô vendendo Eu tenho que aprender O conteúdo que eu tô vendendo Pra falar pra vocês Então Eu tô aprendendo a fazer doces gourmet Pra vender Tô pensando em abrir uma lojinha Online no Instagram E provavelmente será de doces gourmet Ou então de roupa Não sei Mas eu quero aprender um pouquinho de tudo Então por isso que eu entrei nessa jogada De vender Produtos E-books Ensinando a fazer doces gourmet E hoje eu vou fazer um desses doces pra vocês, tá bom? E aí vocês vão ver se vocês vão gostar ou não Se vocês gostarem O link vai tá aqui na descrição É baratinho, gente Não sai caro E é uma qualidade E um investimento maior Para quem quer trabalhar dentro de casa E não quer ter mais patrão na vida, né? Então você mesmo se qualifica Você mesmo vende E você mesmo ganha sua renda em casa de boa Mas é isso Já falei demais Vou anotar aqui No papel Tudo que eu preciso comprar lá no mercado E já volto pra Mouros Voltei, gente, ó Dei uma empada aqui no fogão Porque a gente tinha tomado café E tinha sujado tudo de farelo De pão E eu passei um paninho E também, gente Aproveitei Pra limpar a boca do fogão Que tava toda entupida de gordura Olha lá como o fogo ficou mais alto Olha lá como o fogo ficou mais alto Ele era baixinho Olha como o fogo tá mais alto O daqui também aumentou O de cá Que não ligava Por causa que tava cheio de gordura Agora tá ligando E outra coisa, gente Com isso aqui A minha mãe comprou isso aqui É tudo do ônibus O cara vendeu Ela de dois reais Ele é uma lanterninha Com agulha de limpar fogão Olha que legal Muito bom, né? Vem, Salvador Se vende de tudo Brasileiro tem que ser estudado Com certeza Olha, gente Agora eu tô pensando Que eu vou comprar Outra carne moída Porque essa aqui, ó Só tem gordura Tá vendo? Olha como ela tá branca Isso aqui não é carne, gente Isso aqui é resto de pareção Não é possível Vem, ó E aqui tá dizendo Carne moída bovina Eu até tava achando Que era misturada Com frango Tá vendo? Com essas coisinhas brancas Mas não é É pura gordura mesmo Então eu vou fazer o quê? Vou recolocar essa no congelador E vou comprar um pouquinho de outra Tipo 5 reais de carne moída Uma coisa assim No açougue mesmo Que eles Móis na hora Aí botei minha filha Que tava ali deitada Não foi, mãe? Botei ela pra arrumar os brinquedos Aí vou levantar a cama de minha mãe Ela arrumou os brinquedos ali Tá vendo? Botou ali no cantinho Mamãe E agora Ela tá dormindo Ah, desculpa Ela tava dormindo E agora eu vou ajeitar aqui Mas antes, gente Deixa eu mostrar pra vocês Como é que eu dormi hoje, ó Eu dou Porque tá muito frio aqui, gente E como eu gosto de me enrolar Pelo menos nas pernas Eu botei meia Ó Dormi de meia hoje, ó Hoje eu dormi de meia E minha filha tirou a meia dela Mas ela dormiu com duas blusas, ó Por isso que eu vou dar banho nela também Porque ela suou bastante, ó Mas eu botei ela pra dormir com duas blusas É porque tá muito frio, gente Acho que é a despedida de agosto, né? Aí tá muito, muito frio mesmo Tanto que a gente não vai na rua Comprar o que tem que comprar E não vai mais sair pra lugar nenhum E ia levar ela pra casa da moça hoje Desistir por causa do frio Eu disse Não, 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 não Vou botar ela não Porque pra ela botar Depois eu vou ter que buscar no frio Imagina se tiver chovendo também Eu não coloquei Mas, gente Deixa eu te contar outra história também Vocês acreditam que essa criança aqui Já tá quase com um metro Com três anos de idade Eu tô chocada, gente Eu tenho um metro e meio Eu tô com um metro e meio E ela já vai fazer um metro com três anos Então isso deduz do quê? Que serão amanhã, Ana? É, pode concluir isso Porque as pernas dessa minha Tão muito comprida Prontinho, amores Já fui no mercado Mostrar a vocês Já comprei as coisinhas A única coisa que eu não comprei Foi o extrato de tomate Porque eu achei muito caro Dois e quarenta O extrato de tomate Tá mais caro do que o quilo do tomate em si Aí eu não comprei Mas agora eu tô indo pra casa E o almoço mais detalhadamente O que eu comprei, tá bom? Minha filha tá aqui comendo biscoito Pra forrar a barriga Enquanto a comida não vai estar pronta Que eu vou começar a fazer agora E é isso Dá tchau, mãe Acabou o cachorro Olha lá, amores Voltei Já tô aqui fazendo o arroz Aqui também eu já fiz A carne moída E o molho pra jogar em cima das panquecas Agora eu ajeitei tudo ali no chão Pra fazer A massa da panqueca, gente E aí minha filha vai me ajudar Deixa eu só arranjar uma tampa aqui Pra colocar nesse arroz Aqui achei Aí ele ferve, mas não Evapora a água Agora eu vou botar vocês aqui No meu tripé Botar vocês aqui Pra mostrar a vocês fazendo a massa Tá bom? Bora lá? Bora lá Vamos ver se vai dar certo Agora que eu vou... Bora lá Eu vou fazer aqui Como está na receita Aqui na receita São duas xícaras De chá de leite Leite Eu vou botar esse copo aqui Eu vou botar esse copo aqui, ó Que esse copo dá duas xícaras dessa pequenininha aí Ajuda aí, segura aí Minha filha tá aqui me ajudando Tudo Aqui ó, a gente botei um copo, tá vendo? Da xícara de leite Um copo De farinha de trigo Eu vou ajudar, mamãe Vai, vai farinha Ajuda, mamãe Ei Sujei a casa toda Foi Eu vou ajudar a casa toda, pessoal Aqui Vou botar a primeira Tchau, tchau Aqui Aqui já tá queimando a ui, tá vendo? Tirar ela Se ficou cozida ou não Só Deus sabe, né? Vamos saber depois que fritar Bora ver as outras agora Bora lá Já acabei Deu bastante, ó Botar a mão aqui Que minha mão tá limpa Que eu tava Lavei a mão porque eu tinha que mexer aqui Pra virar Que eu não tava conseguindo virar só com o garfo, não Aí aqui, ó Pegar esse Botar ele aqui E agora Bora montar, né? E virar as panquecas Bora lá Que minha filha já tá aqui com carinha de fome, ó Gente Já são duas da tarde Ela já tá com fome já Então Deixa eu adiantar aqui, né? Botar essas coisas pra lavar aqui no canto Que eu vou guardar Que eu vou guardar Que segura aqui Cuidado que tá Que a panela Vamos botar essa limpa Aqui Peraí Tá Tá quente Deixa eu chegar pra cá Aqui, ó A gente vai pegar um pouquinho da carne Vamos botar aqui no meio Calma Agora não Vou te dar uma Aqui Agora não Olha aí A lavinha Olha aí Lá Já Tchau 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 Vou jogar o queijo ralado por cima Fazendo assim Que delícia? Acho que deu certo, né gente? Tá com cara de gostoso Aí agora, gente, eu vou fazer o que? Vou lavar a panela E vou botar logo o almoço dessa criança aqui Bota o almoço dessa criança E já vou fazer a sobremesa, tá bom? Bora lá Minha filha já está comendo Agora eu irei fazer o brigadeiro gourmet De leite em pó Eu disse leitinho Porque todo mundo fala leitinho Mas eu vou usar leite em pó Não precisa especificar a marca Tem que ser qualquer leite em pó, tá bom? Não tem erro Você pega o que? Um leite condensado Uma coisa de leite condensado Manteiga E o leite em pó Quando a gente faz brigadeiro Com chocolate Com a chocolatada A gente não bota chocolate? Não bota nescau? Então, aqui no lugar vai ser o leite em pó Bora lá Que vai ser muito fácil E rapidinho para te mostrar Eu não vou enrolar não Eu fiz um brigadeiro de leite em pó De colher mesmo Aqui Aí pra ficar mais gostoso, gente Adivou o que eu vou fazer Já está uma delícia, né? Aí adivou o que eu vou fazer Eu vou pegar Uns biscoitos que eu tenho ali Vou quebrar e vou jogar dentro Aqui eu tive que passar pra outra panela Porque queimou Tá vendo lá o fundo todo queimado Aí pra não misturar Tá vendo essas partezinhas pretas Foram o queimado dele Mas pra não ficar todo com gosto de queimado Eu peneirei a parte queimada Tá vendo? E passei pra cá Aí está uma delícia agora Bom O biscoito E agora eu vou misturar Misturo E na hora que a gente for comer Cada um bota no seu copo Pega a sua colher e come Mas é claro que eu vou botar pra gelar, né? Porque brigadeiro Quente dá dor de barriga, né? Então não pode Ó Prontinho, gente E agora eu vou almoçar E essa parte aqui Que a gente não joga fora Eu vou deixar pra lamber Mais tarde Porque esse aqui eu não vou jogar fora Nem a pau E esse aqui eu vou botar na geladeira Amarmoçar Minha irmã Ela já comeu E aí, Rebeca? Tava bom ou não? Tá ótimo Uma delícia Ela come Ah, agora eu vou comer o meu Já está um pouco gelado, né? Aham, pede Tá gelado, né, gente? Porque esse negócio aqui A gente tem que comer assim que está pronto Mas Tá gostoso, viu? Tá provadésimo E é a primeira vez que eu faço, viu? Né, Rebeca? Uhum Primeira vez que eu faço Primeira vez e isso aí é uma delícia Bora ver minha mãe Se vai gostar da sua primesa Que minha mãe adora o lado do doce Bora lá Tchau Amores, voltei aqui pra experimentar o doce Já vai dar oito horas já Hoje é sexta-feira Dia 30, né? De outubro E até agora minha mãe não chegou, gente Da faxina que ela foi fazer É porrada, viu? Ela me falou que ainda Que não daria pra ir pra escola Porque ela não tava ainda Não tinha ainda terminado Aí eu peguei e falei pra ela Que era pra ficar tranquila aqui Graças a Deus Ela vai se descansar quando chegar Vou varrer a casa aqui Vou provar o doce Pra finalizar esse vídeo pra vocês Vou editar ele E vou Já postar no canal Aí enquanto posto Eu vou dar uma geral na casa Pra quando ela chegar Ela se descansar Pois ela merece, né, gente? Saiu daqui de casa Era oito e meia da manhã E já vai dar quase Oito horas da noite Até agora ela não chegou Imagina Mas aí eu vou provar aqui Com vocês, ó E dizer se ficou bom ou não Tá bom? Ficou muito bom, gente Eu só tomei a enjoada de doce Porque Aquela panela que eu disse pra vocês Que tava queimada Que eu ia andar Eu ambi E aí eu tomei a enjoada de doce Mas tá uma delícia Ficou uma delícia E agora já tava friozinho Já pegou mais textura E, gente Essa receitinha eu aprendi No meu curso online Que eu tô vendendo, tá bom? E se vocês quiserem aprender também A fazer doces gourmet Vai tá aqui na descrição E também vai tá fixado no Fixado Ai, meu Deus Não vai sair Vai tá nos comentários também Tá bom? Então vai tá aí na descrição Do vídeo E nos comentários O vídeo foi esse, gente O vídeo de comidinha O que eu tô gostando mais de fazer Enquanto eu tô em casa Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Compartilhe Divulgue, tá bom? Um beijo Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau